Inocêncio Oliveira, meu colega de tantas lutas, médico, estou dirigindo a mesa de Vossa Excelência, requerimento para que no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, façamos uma sessão solene em homenagem a grande Zilda Arns, que morreu tão tragicamente no Haiti e nos deu tantos exemplos de vida. Médica dedicada, mãe dedicada, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, nos deu um exemplo de vida. Por isso, senhor presidente, estou apresentando o requerimento à Vossa Excelência para que no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, esta casa faça uma sessão solene em homenagem à doutora Zilda Arns. E para concluir, senhor presidente, dizer aos bombeiros, que também são exemplos de vida no Brasil, que estaremos lutando permanentemente pela PEC 300. Obrigado, senhor presidente.